Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Vídeozinho insano aqui pra vocês hoje, beleza rapaziada? Antes de começar aqui, de fato, o vídeo Eu peço pra você me seguir lá no Instagram, beleza? Que é arroba__whisky.ff Vou deixar na descrição também Tem meu perfil The Free Fire, que é esse meu perfil pessoal Beleza? É lá onde é que eu divulgo todos os vídeos, tá bom? E tem mais uma porrada de conteúdo da hora que eu posto todos os gêneros de stories, beleza? Então gente, vamos lá, é o seguinte É... Eu vou mostrar a conta pra vocês aqui Do jogador mais gemado do Brasil hoje Beleza? É... Mano, todo mundo conhece ele Eu acho que ele é membro de uma guilda muito famosa aí no cenário, beleza? Que é a Los Grandes, tá ligado? Mano, é uma guilda muito top também Que vocês estão ligados com ele aqui, né, tropa? Mano Mano, tá em período eleitoral hoje no Brasil, tá ligado? E mano, eu comecei a gravar agora Começou uma carreata aqui na frente de casa, tropa Me desculpa se eles começaram a ouvir buzina Música É por causa que tá em período eleitoral, tá ligado? Então vamos lá Rapaziada Isso que tá tudo fechado aqui, né? Tudo de janela, tudo fechado Tudo fechado pra não poder vazar áudio Vamos lá então É... Vou mostrar pra vocês a conta dele, beleza? Deixa eu pegar aqui Eu tenho o número adicionado aqui Ó, vamos lá Esse é o ID Beleza? 22 8506 Cavaleiros, né? Libertadores é o outro Então tá aí na Los Grandes, tá ligado? Com... É... É... Obviamente a Los Grandes, tá ligado? Bander angelical, tudo aí Angelical aqui também Camiseta do Uruguai É... Cabelo do... Se eu não me engano É daquele... Ah, mano Eu acho que é do incubador isso aqui Não sei, tá ligado? Barbinha do... Barbinha do... Do Natal Aquela, tá ligado? Que desse verde do Natal Barbinha do velho É... Tênis Swift Mano, olha o tanto de emblema que esse arrombado tem, tropa Mano, é... É só de mil pra cima, tropa Agora ele tá com 389 Nesse novo passe até agora Que lançou acho que há dois dias atrás Então tá aí, ó Mil, 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 mil Mano, antes ele competia no top regional, se eu não me engano Top global, acho que não era, mano Acho que era top regional Não sei, tá ligado? Mas, mano, ele... Ele disparou Teve uns emblema aqui que ele... Ele arregaçou os caras, tá ligado? Ele comprou acho que 25 mil emblema E, mano, tá aí a conta dele, tá ligado? Eu acho que é a mais gemada com toda a certeza Era o Los Grandes Olha o cadrezinho dele 2.81 37 DHS Ele é emulador, beleza? Ele é emulador 23 DHS 3.17 E 27 3.63 No carreira tá baixo o HS dele, beleza? Vamos ver aqui Aqui já deu uma subida 53 Normalmente no ranqueado sobe mais, né, rapaziada? Por causa que essas contas aqui são antigas E antigamente nem existia capa Então a tropa dava só o peito mesmo E não tava nem aí Tem que ver no ranqueado, beleza? No ranqueado ele tá amassando E não jogou solo E, rapaziada, mano Olha essa conta, tropa Olha essa conta Não dá Nossa senhora Muito bonito Muito, 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 muito bonito Tem até um bug aqui no canto Então, rapaziada Essa é a conta dele, beleza? Mano, tem um vídeo explicando Mano, tem um vídeo dele No canal dele Que ele tá mostrando Todas as coleções dele Tropa Esquece Tem arma dele Tudo que é tipo É arma É skin Ele tem todas as skins do jogo, tá ligado? Se eu não me engano Ele tem mais de um milhão de diamante Na conta também Tropa É loucura, tá ligado? Ele compra Na conta dele Ele deve tá valendo mais de 15 mil reais por aí 30 mil reais por aí, mano 50, 100 mil reais Mano, é muita loucura, tá ligado? Muita, muita loucura Mas, então, tá aí, tropa É... Recapitulando pra vocês aqui Se você quiser jogar comigo É só você me chamar nesse ID aqui Mandar convite, beleza? Tá aqui os convites aqui tudo Ó Deixa eu até recusar todos aqui rapidão Então Não, vou aceitar, tropa Vou aceitar todo mundo Ó Todo mundo aqui, beleza? Ó Porque pode ser do vídeo, beleza? Aceitei todo mundo Se você quiser jogar comigo Tá aqui meu ID, beleza? 50, 51, 75, 38 Só me chamar lá, beleza? Tamo junto E muito obrigado por assistir Segue no Instagram Valeu, tamo junto É nóis Valeu, falou Tchau Valeu